Fala aí meus amiguinhos, tudo bom com vocês? PlayDark tá falando e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E pessoal, dessa vez estamos aqui para um videozinho mostrando os avanços do mod que eu estou fazendo com a ajuda do Vicksmart Para quem quiser, eu não sei, mas eu vou botar alguma informação dele aí na descrição, acho que é o Twitter provavelmente Então beleza, agora vamos ver os avanços aqui do meu mod, beleza pessoal? Tô bem animado mesmo, é agora sim, esses avanços novos já vão dar uma nova cara ao mod Assim, já é uma boa coisa adicionada E beleza, então vamos começar pelas coisas mais importantes, as armaduras Agora temos o set de rádio, temos também o set de opala, mas tá sem textura nem nada Dá falta eu fazer a textura, né? Que eu tô com um pouco de preguiça porque dá um bom trabalho, um trabalhão mesmo Então agora vamos mostrar aqui como craftar uma coisinha nova também Deixa eu pegar, opa, opa Apareceu ali coisa que era mais para o final do vídeo Então vamos ver se eu, eu não perguntei para o Vicksmart, mas deixa eu ver se ele já fez a textura Se ele já fez o craft, aliás, do arco Eu não sei como é que se faz o arco, deve ser assim, imagina Opa, cadê o resto do string? Deixa eu pegar aqui Para ver se ia dar para a gente fazer um arco Tá, beleza, eu não sei como é que faz o arco Depois eu vou levantar para ele Mas aqui tá o arco de rádio O arco de rádio ele vai utilizar como unição a flecha de opala Que você vai fazer com opala e a pena da galinha que a gente vai adicionar depois, daqui a um tempo Quando a gente ficar um pouco mais experiente nessa coisa de adicionar mobs Quando a gente souber direito, aí vai ter uma nova galinha na nova dimensão E aí a pena dela será utilizada para fazer a flecha de opala, beleza? Então aqui já temos o rádio, o arco de rádio e tal Eu tô vendo que tem um bugzinho na textura Vocês estão vendo ali que tem um pontinho preto Eu já mudei a textura, só falta trocar nos arquivos lá a textura É porque a gente esqueceu Mas eu tô muito animada para mostrar para vocês agora a nova coisa que dá para a gente fazer Então galera, aqui atrás eu tô com um negócio muito legal Que vocês vão gostar Então eu vou pegar aqui um flint e vocês já devem saber Tadam! Portal feito de blocos de rádio Tá, olha só que legal A gente ainda vai botar uma... Uma... A gente ainda vai fazer para o moramento aqui Também nessa imagem aí, ó Que fica aí É... Nessa transição E olha só galera Olha que... Nossa velho Quando eu vi essa dimensão A gente ainda tava arrumando os bugs A gente tinha gerado a dimensão Mas não conseguia botar os blocos para serem dessa nova terra E desse novo... Dessa nova pedra Cara Quando eu vi, velho Que ele conseguiu ajeitar o bug das texturas O VIXMART Cara Olha só galera Ficou muito legal Muito legal mesmo A dimensão Claro ainda A gente ainda vai dar uns ajustes, né Ajeitar porque tipo Esse bloco aqui De terra Tá parecendo um bloco de pedra O barulho E... Esse bloco daqui também, ó Tá com barulho de terra Ou de pedra Mas olha só galera Nova dimensão feita Agora é só a gente começar a adicionar Os features dela Botar... Ah, vocês já podem ver aqui a pedra Essa pedra aqui Deixa eu pegar aqui pra vocês verem A pedra e... A terra A pedra é a Blackstone E... A terra é Dirk Dirk Ao invés de Dirt Beleza pessoal? Então... Vocês tão vendo Não, na verdade o céu Eu acho que é a mesma coisa Às vezes a gente pretende trazer Muito mais coisa Beleza pessoal? Então não esqueçam aí De deixar Sua avaliação E dizer Que que vocês acharam Dessas novas Features Dessas novas Coisas do mod Beleza pessoal? A gente claro Ainda vai adicionar Muito mais coisa Mobs Mais minérios Mais coisas Bem diferentes E não esqueça aí De deixar Sua opinião Do que você tá achando Do progresso Do mod Do que você É... Um nome talvez Porque a gente também Tá querendo o nome A gente não sabe direito Qual o nome Que a gente bota E também deixa aí Nos comentários Algum Feature novo Alguma Alguma coisa Pra gente adicionar Eu não sei Como é que se fala Como é que se diria Feature em português É... Mas enfim Algum conteúdo Que você imaginasse Que seria bom Pra o mod Beleza pessoal? Então É basicamente isso Não esqueça De deixar Seu gostei Sua avaliação E olha só Tem uma Tem Uma nuvem Dentro da montanha Beleza Então Não esqueça De deixar Seu gostei Seu favorito E se inscrever No canal Se você ainda Não tá inscrito Então eu vou ficando Por aqui Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau